O projeto de lei que visa garantir direitos aos motoristas de aplicativos para transporte de passageiros tramita no Congresso Nacional e representa uma construção sindical histórica. A reportagem é de Helder Ferrari. A proposta foi fruto de negociação entre o Ministério do Trabalho, plataformas de aplicativos de transportes de passageiros, representantes dos trabalhadores e centrais sindicais. A proposta prevê a melhoria das condições de trabalho a partir de quatro eixos, remuneração, previdência, segurança e saúde, além da transparência. O coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Gans Lúcio, lembra que essa proposta foi entregue ao presidente Lula ainda durante a eleição de 2022. As empresas que fecharam esse acordo estão indo ao Congresso junto, inclusive com a bancada dos trabalhadores, com a representação sindical e com o próprio governo, informando e esclarecendo para os parlamentares que esse acordo tem concordância, portanto, elas firmaram esses compromissos e estão disponíveis, dispostas e estão interessadas em implementar essas regras que foram acordadas. E uma coisa importante é que este acordo é o primeiro acordo. Como qualquer sindicato, anualmente, a organização dos trabalhadores vai apresentar novamente a pauta, a pauta vai para a negociação e vai tratar desses itens. E como acontece nas negociações, ano a ano, alguns passos são dados. Os principais pontos do projeto de lei complementar 12-2024, que visa garantir direitos trabalhistas e previdenciários aos motoristas de aplicativos para transporte de passageiros, são os seguintes. Vamos falar primeiro do piso. Nenhum motorista poderá ganhar menos do que R$ 32,10 por hora, sendo R$ 8,03 de remuneração e R$ 24,07 de custos. Jornada de 8 horas por dia ou 176 horas por mês, a remuneração bruta será de R$ 5.650. Falando agora da contribuição, o total recolhido será de 27,5%. Trabalhadores recolherão 7,5% sobre R$ 8,02 hora e empresas recolherão 20% sobre R$ 8,02 hora. O secretário nacional de transporte e logística da CUT, Wagner Menezes, o marrom, esclarece qual será o salário líquido dos motoristas de aplicativos de transporte de passageiros nesse cálculo de 176 horas por mês. Tirando R$ 4.236,32, que seriam os custos, isso valia R$ 1.413,28, que é a remuneração líquida. Além da proteção social para os trabalhadores, além da questão salarial de eles poderem se organizar enquanto sindicato também, que isso também está dentro do projeto. Também tem a questão da transparência com as empresas. As empresas, hoje o trabalhador não recebe das empresas um parecer do que eles fizeram, do que eles ganharam do trabalho deles. Então, as empresas vão ser obrigadas a fornecer um relatório. Esse relatório vai para o trabalhador e vai para o Ministério do Trabalho também. O trabalhador que se sentir lesado que a empresa não fornecer, ele pode acionar o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai ter multas rigorosas também para essas empresas também. A proposta de regulamentação é considerada histórica e, se aprovada no Congresso Nacional, será uma grande vitória sindical que colocará o Brasil na vanguarda desse tipo de negociação no mundo. É uma referência, é uma referência porque o mundo está colocando essa questão em debate. A própria União Europeia, por exemplo, agora, definiu no final do ano passado uma legislação que deverá ser implementada nos próximos cinco anos. Portanto, são cinco anos que a União Europeia está dando para os países implementarem coisas que nós estamos fazendo agora no Brasil. A diretriz que eles colocaram na Europa é exatamente o que nós estamos fazendo no Brasil. A diferença é que nós já temos um projeto de lei negociado, portanto, fruto de uma negociação que pode ser aprovado no Congresso e que pode imediatamente começar a reger essas relações. Nesses dias atrás, teve um acidente com a Porsche, onde a Porsche polidiu com outro carro que o trabalhador do carro trabalhava de... trabalha com plataforma, trabalha com aplicativo. O passageiro se feriu, está em estado grave no hospital e o trabalhador veio a óbito. Hoje, na atual condição que tem, a família dele e os filhos estão desguarnecidos. Se tivesse hoje a lei funcionando, a família estaria assistida hoje e teria pelo menos a pensão por morte, no caso com a família, para a esposa e os três filhos.